ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Criminosos invadem Consulado de Honduras, no centro da capital, e fazem nove pessoas reféns durante três horas. Na Zona Norte, dois homens são presos em flagrante depois de furtar uma loja na Cidade Nova. Polícia Federal prende suspeito de pedofilia. Trânsito fica congestionado por quase duas horas depois de tombamento de caminhão na Avenida Maripiranga, em Manaus. Trinta novos profissionais do programa Mais Médicos iniciam curso para atuar no interior do Estado. E cuidados com os pneus, alinhamento e balanceamento do carro previnem em até 80% os riscos de acidentes. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais violência em Manaus, desta vez no Consulado de Honduras, no centro da cidade. Criminosos fizeram nove reféns em um assalto e só depois de três horas de negociações eles se entregaram à polícia. Em uma das salas do consulado funcionava o escritório de advocacia do empresário Rita Bernardino, alvo dos criminosos. Eles planejavam roubar 40 mil reais, dinheiro que pagaria os funcionários do empresário. Ele declarou o ladrão-chefe e recebeu a informação de dentro da penitenciária de um amigo dele que telefonou a ele dizendo que hoje teria 40 mil reais e ele poderia assaltar. Está muito difícil de conversar, eles estão ainda muito abalados. Mas a tentativa de assalto fracassou. Os dois criminosos armados mantiveram os funcionários como reféns. Com a chegada da polícia, os bandidos pediram a presença da imprensa e de representantes dos direitos humanos para negociarem. Depois de duas horas de negociação dos assaltantes com a polícia, nove pessoas mantidas reféns foram liberadas. Dessas duas ficaram feridas na cabeça. Dois reféns ficaram feridos, tendo em vista que os criminosos bateram com a arma na cabeça dos mesmos e foram encaminhados ao hospital. Entre os moradores da área que aguardavam na parte isolada, estava o pai de uma das reféns. O que o senhor sabe até agora? Nada. Trinta policiais militares da Força Tática e o helicóptero da Polícia Civil deram apoio na operação. Não, não levaram nada, tendo em vista que a equipe da 5ª da área chegou rápido e acionou logo o grupo tático. A situação foi controlada por volta de uma e meia da tarde. Felipe Soares de Souza e Jeffrey Mariano Santana vão responder por roubo majorado em flagrante. E na madrugada de hoje, dois homens foram presos em flagrante por furto na zona norte da capital. José Rafael e Elber Somarinho furtearam esta loja de eletroeletrônicos e eletrodomésticos na Cidade Nova. Ainda era de madrugada quando os assaltantes entraram pelo forro da loja. Lá, com um alicate de pressão, eles arrombaram os cadeados de uma grade que dá acesso ao depósito do estabelecimento. Mas durante a ação, eles foram surpreendidos pela polícia. Foi acionado através do alarme da loja Novo Mundo. E aí eles foram verificar a instalação da alarme, quando se depararam realmente com os elementos que já haviam tirado material, colocado parte no teto da loja e a outra parte do material já estava do lado na igreja, também no forro da Igreja Universal. Com a dupla, foram apreendidos mais de 30 celulares, tablet e notebook. Na delegacia, os dois suspeitos disseram que os produtos seriam vendidos para pagar dívidas de droga. Os dois já têm passagens pela polícia pelos crimes de furto e roubo. Depois do intervalo, o governo sanciona plano estadual de educação e ainda 30 profissionais do programa Mais Médicos iniciam curso para atuar no interior do estado.